Olá a todos do canal Adriano Araújo, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, se inscreva, dê seu like, aperta o sininho das notificações e também seus comentários que é muito importante para o nosso canal Adriano Araújo, tá certo? Bom galera, grande nome de sucesso, né? Grande nome, de grande nome. O cantor infelizmente ele veio a falecer depois que ele estava no estúdio, né? Estava gravando. A próxima música infelizmente ele sofreu um AVC, né? Triste notícia que acaba não chegar. Agora tá certo? Todos os créditos ao portal. G1, tá certo? Que trouxe essa notícia bastante triste, né? Que grande nome do sucesso, grande nome que esse cantor tem, né? Inclusive é um dos cantores de maior sucesso, né? Internacional, né? Nacional, internacional. Infelizmente ele não resistiu e veio a falecer aos seus 23 anos de idade, grande nome de sucesso, né? Enquanto ele estava no estúdio gravando a próxima música, infelizmente ele sofreu um AVC, foi socorrido às pressas para o hospital, mas infelizmente veio a falecer com seus 23 anos de idade, grande cantor Tusing, né? Tusing que fez bastante sucesso, né? Aqui no Brasil e também nos Estados Unidos, Unidos, Texas, enfim. Infelizmente aí ele não resistiu e veio a falecer depois que ele sofreu um AVC, né? Muito triste. Inclusive ele veio, né? Palu Lampalooza, aqui em São Paulo, Rock Hill, né? Infelizmente aí, né? Ele não resistiu e veio a falecer com os seus 23 anos de idade. Galera, deixe mensagem de apoio para os familiares e infâncias. Também não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, apertar o sininho nas notificações, né? E dar o apoio ao nosso canal Adriano Araújo, sempre cada vez mais crescendo aqui no YouTube, tá certo? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Qualquer informações a gente traz, né? Qualquer novidade que surgir a gente traz sobre esse grande cantor que infelizmente quando estava no estúdio sofreu um AVC, foi socorrido às pressas, mas infelizmente não resistiu e veio a falecer. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu aquele abraço.